Assunto ne declara o vice-chefe bancada Fretilin Francisco Miranda Branco de Rússia Conferência e Imprensa e a Parlamento Nacional quarta-semana. Deputado Fretilin, nemos o Zere, o presidente do Partido CNRT, Kairala Xanana Guzmão, que responde lá no tribunal relacionado ao caso Kalistro Gonzaga, que foi embeleforma o governo. Além de ne deputado, a posição nemos o Parlamento Nacional atua saiu na imunidade do vice-chefe bancada PD, António da Consenção Calohan. A mim nos coloca a situação ainda. Se a avança tem o primeiro-ministro indisitado, mas bem, Ita-la-Belha-Lua, caso o comandante de polícia de investigação, Kalistro Gonzaga, retornou na sentença Icos Liu, o tribunal, o primeiro-ministro indisitado, que não é uma responsabilidade do atortudo, agora há tempo para a investigação, a lei, a lei, o tribunal, a mim, o senhor, o respeito do tom, as instituições judiciais, a atualmente, a lei, o tribunal, a lei, o tribunal, a lei, o tribunal superior, a saí, de ano. A minha mãe, Ita-la-Temc, e a lei, a lei, a lei, o senhor, porque se a lei, o merito, e a caso, a lei, o processo dela, lei, a merito, a lei, o primeiro-ministro. E o portavoz António Cozizão, nós, a minha cara que exige para o Parlamento Nacional, atuação em imunidade, também pedindo o tribunal em maio, no dia 13 de março, estou em Lourenço, se dá a imunidade. Então, a minha cidade vai sair, a sua imunidade vai sair. A tamba assunto, o portavoz ANP, deputado António da Consensão, afirma que pronuncia assunto no tribunal em maio competência aos partidos maluco que nos interesses e nos politizam a situação. O portavoz ANP, deputado António da Consensão, afirma que nos interesses e nos interesses e nos interesses. António Cozizão, António Cozizão, afirma que nos interesses e nos interesses. António Cozizão, afirma que nos interesses e nos interesses.